Fala galera, beleza? Mais um videozinho aqui no canal do Alemão E hoje eu vim mostrar pra vocês o unboxing do Lucas lá de Curitiba O ganhador do sorteio da EG do Alemão Tô terminando de editar o vídeo dele aqui Mas na sequência da introdução você já vai ver o vídeo do unboxing do Lucas Fala galera do Youtube, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, o ganhador do sorteio E como prometido, hoje eu vou fazer o unboxing da EG do Alemão Bom, antes disso eu quero agradecer muito a ele por ter dado essa oportunidade de participar do sorteio E cara, porra, ganhar o sorteio não tem nem o que falar né cara É isso, chega de conversa e vamos abrir logo essa caixa Já deixei meio preparado aqui pra facilitar o processo Ansiosidade anil Bom, aqui temos o manual, claro É importante, vou dar uma lida nisso aqui depois Temos a nota, documento da EG, claro, precisamos também do transporte Um magazine high cap Temos aqui adesivos do canal do Alemão, muito bacana Isso aqui eu vou colar na minha porta E temos um patch O patch aqui eu vou colocar no meu loadout, cara, muito legal E... Tá tão esperada A EG Muito legal, cara Muito da hora essa EG, velho Vou agradecer de novo Cara, muito 10, velho Gostei demais, sério Só tenho a agradecer Minha situação financeira não tá muito boa no momento Vai ajudar pra caramba, cara, na composição do meu loadout E é isso, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like, compartilhe E não se esquece de se inscrever no canal Beleza? Valeu! Back, back, back From The Dead Transcrição e Legendas Pedro Negri